Ninguém pode medir o nosso fanatismo e não pode enxergar a grandeza dos nossos ídolos. Eles nunca entenderão nosso orgulho. Nossa casa é nosso templo. A nossa raça você vê dentro e fora do gramado. Na arquibancada somos mais de 8 milhões, cantando, vibrando, torcendo, jogando com o time. E juntos nós somos imbatíveis, nós somos loucos, somos cruzeiro. Dá-lê, dá-lê, cruzeiro, uma cerveja por favor, eu sou cruzeiro até morrer. E para sempre eu vou te amar, e o galinheiro eu vou queimar. Dá-lê, dá-lê, cruzeiro, dá-lê, dá-lê, cruzeiro, uma cerveja por favor, eu sou cruzeiro até morrer. E para sempre eu vou te amar, e o galinheiro eu vou queimar. Dá-lê, dá-lê, cruzeiro, dá-lê, dá-lê, cruzeiro, uma cerveja por favor. Está começando mais uma cobertura da TV Mafia Azul. Hoje o cruzeiro joga em casa e enfrenta o Vasco pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Acompanhe aqui na TV Mafia Azul os melhores momentos desse jogo. Acompanhe aqui na TV Mafia Azul. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Encerramos mais uma cobertura da TV Mafia Azul pelo Campeonato Brasileiro. Se você gostou do que viu, então não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Fico muito chateado ali com o lance do gol ali, que era preciso só dar uma chapa para o saldo de cravação, enfim. Mas buscamos, lutamos, né? O nosso torcedor nos incentivando do início ao fim. O que faltou para o Cruzeiro sair com os três pontos aqui hoje? Eu acho que foi um detalhe. Segundo tempo, segundo tempo. Tivemos a intensidade até o primeiro tempo também. Então, levamos um gol ali de bobeira, mas enfim, é a gente ter a tranquilidade e a nossa pernação que nós estamos no caminho certo. Exato. Foram alguns lances, assim, até praticamente claros, assim, né? Nós buscamos o resultado desde o início, nós buscamos, tentamos fazer o gol, tentamos buscar o resultado. Infelizmente não aconteceu. Teve essas questões. Mas é poder trabalhar para que no próximo jogo a gente consiga o nosso objetivo. Sabemos que os jogos são difíceis. A gente vai lutando, vai brigando e a gente, aos poucos, vamos alcançando o nosso objetivo, que é sempre a vitória. Infelizmente não conseguimos, mas todos viram que a gente brigou bastante, lutou até o final. Infelizmente, o brasileiro é assim, a gente nem sempre vai ganhar todas. Mas o que vale também é que a nossa equipe brigou bastante e se empenhou dentro de campo. E quero agradecer também a torcida que apoiou toda a gente. Mas levantar a cabeça já tem jogo de novo. Mas levantar a cabeça já tem jogo de novo. Mas levantar a cabeça já tem jogo de novo.